E aí galera, beleza? Seja mais um vídeo, pessoal, vou ensinar vocês a como está ganhando esta conquista que faz parte do evento 24K Golden Anne Você precisa juntar, né galera, conquista pra você tá ganhando prêmios depois no mapa do evento oficial Essa conquista, pessoal, você vai tá ganhando neste mapa aqui Pra você ganhar, pessoal, você vai ter que coletar 30 golds que vai tá espalhado pelo mapa, tá bom? Então o mapa tá na descrição junto com a playlist dessa série onde eu mostro ganhar as conquistas e os itens, tá bom? Você vai usar servidor VIP, tá pessoal? Porque servidor VIP é gratuito E vai facilitar, pessoal, aí a ganhar este item muito, tá bom? E é o seguinte, pessoal É... pra você aí que não acha muito bom, né? Que não joga esse tipo de jogo, né? De parkour, né? Então você vai fazer o seguinte Pra você, né galera, coletar os 30 golds Você pode coletar, tá galera? Na mesma partida se você quiser Mas não é necessário, tá pessoal? Na mesma partida Pode ser em outras partidas E também você pode sair do mapa, tá pessoal? E em outro mapa que vai estar aqui salvo, né galera? A quantidade de gold que você pegou Como vocês podem ver, pessoal Eu já estou aqui com 28 gold Porque eu já adiantei o vídeo, né galera? Porque esse tipo de mapa eu não jogo e eu acho muito difícil Então o que você vai fazer, pessoal? Você vai em servidor VIP, o servidor VIP vai começar do zero Aí você vai, né galera? No mapa que apareceu pra você Você vai pegar o golden, né pessoal? Que é essas daqui, ó Como vocês podem ver, tem várias espalhadas pelo mapa, ó Tem uma aqui, tem outra ali, tem outra aqui Então galera, o gold é esse aqui, ó Você vai pegar, quando você pegar, vai contabilizar aqui pra você Como eu já adiantei o vídeo, né galera? Eu já estou aqui com 28 Eu vou pegar essa daqui Como vocês podem ver Vou para 29 E agora galera, se eu for cair, né galera? Ou cair nessas trepas, né galera? Eu vou iniciar do zero Então galera, pra você que estiver difícil numa partida O que você vai fazer? Simplesmente galera Você vai sair, né galera? Do servidor E vai entrar novamente no servidor VIP Já que o servidor VIP é gratuito E quando você entrar novamente no servidor Galera, o que vai fazer? Vai resetar, né galera? A partida E vai começar uma nova Ou seja, você vai poder ir na nova Os pontos que você pegou Vai estar salvo Como vocês podem ver Eu já estou com 29, né? Vou esperar, né galera? Eu o tempozinho acabar Pra criar o mapa E eu simplesmente, pessoal Vou ir lá, né? Quando começar Vou em um mapa novo, né galera? E vou estar pegando aqui, ó O próximo gold Olha só Que está bem aqui E na hora que eu pegar os 30 golds, né galera? Eu vou estar ganhando a conquista Como vocês podem ver E você pode fazer isso, pessoal Até você conseguir, né galera? Os 30 golds Você não precisa pegar no mesmo mapa E nem, né galera? Aí É... No mesmo servidor Você pode sair, né galera? Aí Do servidor E ir pro outro servidor E ficar fazendo isso, galera Até você ganhar os 30 golds Ganhou os 30 golds, galera? Muito simples Ganhou a conquista Como vocês podem ver Tá bom? Ó, vou atualizar aqui a página pra vocês verem Ganhei Muito simples e fácil Tá bom? Então, eu estou coletando os 30 golds Né galera? Que vai estar espalhado pelo mapa Você vai estar ganhando aqui, então Esse item Não precisa ser no mesmo servidor E nem no mesmo mapa, tá bom? Então, todos os mapas, né galera? Vai estar tendo gold É só você ir lá e ganhar Tá certo? Então, isso aí galera Fica com o break nisso Até o próximo vídeo E aí Tchau.